Já. Quando Jesus ali no Jordão foi ser batizado, saiu à procura de João Batista para ser batizado. Primeiro João olha para ele e diz, eu que tenho que ser batizado por ti, mas tu vens a mim. E Jesus diz a ele, João, não vem que eu seja batizado, não vem que eu dê esse exemplo. E aí quando Jesus sai das águas, João já tinha dito antes, eis o Cordeiro de Deus que vira o pecado do mundo. E quando ele sai das águas, um passarinho vem e pousa sobre ele, é o Espírito Santo na forma de uma pomba, pousa sobre o Senhor. E aqueles que ali estavam, ouve uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Jesus é o único que nasceu dessa forma especial, pela sombra do Espírito Santo, e cobrindo a virtude do Espírito Santo, cobrindo a jovem virgem. Porque Jesus, ele tem um nascimento diferente do que todos nós temos. Eu nasci, segundo Adão, um homem que nasce com um tempo de vida determinado, finito. Jesus não, ele é antes da fundação do mundo, ele é a própria vida eterna, ele é a ressurreição e a vida. Provou isso quando Deus o ressuscitou dos mortos, com um corpo glorioso. E ele diz assim, lá em João, diz assim, Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E também está dito que todo aquele que ama, viu a Deus e é filho de Deus. E o amor é um processo de conversão, a partir da fé em Cristo, Jesus nosso Senhor. É dito que Jesus é filho de Adão, mas também é dito que Jesus é filho de Deus. É dito que Jesus é filho de Adão, porque ele é a semelhança de um homem. Também é dito que Adão, assim como todos nós, fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Veja bem quais são, o que parece ser contraditório, a gente pode entender claramente que a natureza humana, a princípio, ela foi feita para ter uma boa natureza, não é? Nós fomos feitos para serem bons, para serem luminosos, para sermos homens filhos de Deus. Só que lá, naquela simbologia do Gênesis, do Jardim do Éden, Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não a árvore da vida. Agora veja, escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem está dizendo para Deus, eu me banco, eu me banco, me deixa que eu quero é tanto que Adão se esconde de Deus, se envergonha, não quer muito papo, porque antes era normal andar com Deus harmoniosamente pelo jardim e tal. Mas o homem está dizendo, eu não quero, eu me banco, dá para eu fazer a minha própria vida, e aí ele acumula culpa para si, e aí ele vai ter uma vida odiosa, odiando, e muitas vezes ele não sabe, não disserbe bem o que é isso. Mas Jesus não faz parte dessa natureza, dessa natureza pecaminosa, perversa. Jesus é da natureza infinita, embora tenha nascido em forma de servo, porque todos nós somos servos, uns são servos do pecado, uns são servos do seu próprio egoísmo, outros são servos do diabo mesmo, e todos nós somos servos. Mas Jesus diz assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou quem crê no Filho de Deus, é dado a ele ter o poder de ser feito o Filho de Deus, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aqui em Gálatas, eu vejo claramente essa conexão do ser adâmico e do ser crístico, por assim dizer, quando os cristãos daquela igreja lá da Galáxia, Paulo escreve a carta a eles, estavam obrigando os irmãos a se fazer aquela operação de fimose, de tirar o prepúcio, porque fazia parte da lei, e aí os caras começaram a guardar dias, olha, tem dia santo, vão colocar esse dia santo aqui na nossa reunião de cristãos, tem um dia que é a festa dos sábados, vão comemorar também, os judeus comemoram, ele comemora também. Ou seja, os caras estavam abandonando a liberdade que há em Jesus, em Jesus há liberdade, embora ele também diga assim, olha, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, quer dizer que pela graça sou salvo, o meio da fé, é, é isso, pela graça sou salvo. Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso andar numa vida absoluta, eu posso sair mentindo por aí, enrolando, enganando, eu posso ser um ser, e a propósito de eu ganhar a minha própria riqueza, eu vou roubando, mentindo, você está sendo escravo da carne. Quando ele diz assim, não, desde a ocasião, não usei a sua liberdade para dar ocasião à carne, porque a carne escraviza, você me teme. Aí você pensa que é livre. Rapaz, quem já passou por esse caminho aqui, que anda na certeza absoluta de que nada vale, mas que crê no amor de Deus, que a partir daí começa a ouvir a voz de Deus dizer, você é meu filho amado, em que eu tenho grande prazer, e que eu tenho grande alegria, porque você creu no filho unigênito de Deus Jesus Cristo. veja só o que é que Paulo diz aqui, na carta aos garotos, ele começa dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens nenhum, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, que é Deus Pai, Deus Pai, o ressuscitou dos mortos, ele vai dizendo assim, sobre Jesus, graça e Pai, da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, porque a graça e a paz só vem da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, não existe paz nem graça fora deles, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus o nosso Pai, o qual seja glória para todos sempre. Amém! E Paulo começa a dizer que está maravilhado de ver que aqueles homens estavam passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas que outro evangelho é esse? Será um outro livro? Será o livro de Mórmon? Será o livro dos Espíritos? Será o que? Que novo evangelho é esse? E ele está dizendo que na realidade não é outro, mas tem gente que usa esse evangelho para transtornar a verdade e o amor de Cristo, o evangelho de Jesus. E ele diz ainda que viesse um anjo do céu, e ainda que viesse um anjo do céu anunciando um outro evangelho, além do que está sendo anunciado, que é a graça de Deus Pai, perdão dos pecados, transformação de vida de criatura velha para nova criatura, e certeza absoluta da eternidade, porque Deus é bom e porque sendo Ele bom, o teu coração quer se transformar e os teus pensamentos vão se transformando nos pensamentos de Jesus Cristo. Mas ele diz que ainda que viesse um anjo, viesse um anjo aí do jeito que fosse, da forma que fosse, com asa ou sem asa, e vos anunciasse um outro evangelho, além do que ele já tinha anunciado, que seja maldito, que seja maldito. E ele diz mais, que tem gente que está anunciando o evangelho, além do que vocês receberam, esses que estão fazendo isso, que estão anunciando por mentira, que estão anunciando por ganância, que estão anunciando para meter medo em vocês, olha, porque se você não der o dízimo, o gafanhoto vai acabar com o seu dinheiro, então você vai gastar o seu dinheiro na drogaria, no hospital, o doente. Isso é uma maneira de manipular as pessoas de forma errada. Isso é pregoar um evangelho que não é o evangelho da graça de Jesus. Portanto, esses que pregam assim, diz aqui o evangelho, Paulo aos Gárdas, que seja maldito, anátema, porque vocês estão persuadindo a Deus, a homens ou a Deus? Ele pergunta, você está querendo agradar a homens? Porque se você estiver querendo agradar a homens, meu amigo, você não será servo a irmão de Jesus Cristo, você não será filho de Deus, diz a palavra. Porque o evangelho não foi anunciado por homem algum, sabe? mas pela revelação que há em Jesus Cristo. Ele diz ainda, ele fala da conduta dele no judaísmo, a conduta de Paulo, e quando aprove a Deus, desde o ventre da sua mãe, separá-lo e chamá-lo pela sua graça, revelando o seu filho nele, em nós, para que o pregasse entre os gentios, ele diz que ele não consultou nem carne, nem sangue, mas antes, ele antes perseguia, ele perseguia os cristãos, ele tinha até cartas para mandar para em Deus, ele chegou a participar de apedrejamentos, e ele diz que agora glorificavam a Deus a respeito dele, porque aquele que antes perseguia, agora professa e proclama e ensina o evangelho puro e simples da graça de Deus. E aí ele vai exortando aqueles cristãos dos Gálatas, da Galáxia, daquela região da Galáxia, que não se metam, não voltem atrás da liberdade que eles têm para se justificar através das obras da lei, porque era o que estava acontecendo. Ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, porque também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, e pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele diz mais, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, porventura é Cristo ministro do pecado, de maneira alguma. Esse pecado que ele fala aqui, evidentemente, qualquer pecado que você se entrega como significação da sua vida é pecado. Mas especificamente ele está falando aqui a proposta de você se justificar pela lei. Ah, eu vou conquistar porque eu vou, como eu vi outro dia, um desses pregadores aí, é falando, olha, se você dizima, se você dizimista, Deus está obrigado, é a obrigação de Deus lhe abençoar, lhe atender no que você quer, é só você chegar aqui e sacrificar aqui. Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? Esses caras aí, eles estão inventando um evangelho que não existe, só existe para enganar seres incautos na sua fé, coitado, e vão ser enganados por esses caras, sabe? Esses aí são ministros do pecado. Tornam a edificar aquilo que Jesus destruiu, né? Constituindo-se a si mesmo transgressor. Ele diz assim, eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, eu já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele diz assim, eu não aniquilo a graça de Deus porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E ele chama aqueles caras de insensatos, né? Vocês são muito insensatos, vocês deixaram de obedecer a verdade para se apresentar pelas obras da lei, não é? Querem tornar circuncidá-se. Aquele que vos dá o Espírito Santo opera entre vós, opera maravilhas entre vós, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele pergunta. e ele diz mais pela lei ninguém será justificado diante de Deus porque o justo viverá da fé. A fé em Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro na cruz do calvário ele se fez maldição por nós ele que é o único ser que não trouxe a maldição do pecado e da morte se entregou a morte para poder nos dar vida e vida eterna para poder nos salvar para fazer de nós a sua posteridade a nossa posteridade é Cristo Jesus nosso Senhor sabe a escritura diz a palavra encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo todos quando fomos batizados em Cristo nos revestimos de Cristo onde não é judeu nem servo nem livre nem grego nem macho nem fêmea mas todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo sois descendência também de Abraão porque Jesus vem dessa descendência de Abraão Jesus pela genealogia é descendente de Abraão é filho da descendência de Davi mas sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa aí ele fala da plenitude dos tempos o que plenitude dos tempos é essa que Paulo está falando aqui para os Gálatas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sobre a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de receber na adoção de filhos porque sois filhos Deus enviou em nossos corações o espírito de seu filho que clama Abraão Pai portanto você não é mais servo se você assim crer se você está entendendo o que eu estou falando você já não traz só a semente em você da árvore de conhecimento do bem e do mal mas eu digo a você coma também da árvore da vida e aí a árvore do conhecimento do bem e do mal vai luchando o pecado vai se acabando na sua vida e já de uma vez por toda tendo crido em Jesus o preço já foi pago agora evidentemente se você disser ah o preço foi pago então eu vou viver a minha vida de soluta igual aquele aquele rapaz da parábola do do filho pródigo que pegou o herdeiro do seu pai pegou a grana do seu pai meu pai não vai morrer eu vou logo adiantar aqui a herança e foi gastar enquanto o outro ficou em casa cuidando do pai cuidando das coisas ao mesmo tempo indignou-se quando o pai recebeu o que veio com abraço com carinho com festa ficou indignado todos os dois errados você acha que é bom viver uma vida de soluta você não sabe nem o que é o que é enfiar a cara no inferno da própria existência você acha bom ah é bom demais vou sair por aí me metendo em orgias em bebedices em ódios em brigas em confusões isso é que é a vida você acha que é bom acabar diante de um chiqueiro de porco querendo comer a lavagem dos porcos é claro que não da mesma forma o outro que ficou emburrado enciumado porque dizia se justificando pela própria obra ah não eu sou o bonzinho porque eu estou aqui cuidando das tuas coisas meu pai eu mereço mais do que aquele outro nenhum nem outro estava entendendo nada mas o amor do pai é para os dois tanto para o que estragou a sua herança como para aquele que ficou em casa o pai ama a todos porque o pai é da natureza dele amar ele não sabe fazer outra coisa que não seja amar mas os caras dos galatas ali eles estavam voltando a rudimentos fracos como diz aqui a palavra e pobres ele diz assim vocês estão guardando dias vocês estão guardando meses vocês estão fazendo guardando tempos e anos específicos igual os judeus sabe eu acho que eu estou trabalhando em vão Paulo diz a eles mas eu quero que você seja como eu porque eu sou como vós nenhum mal me fizeste vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando eu em fraqueza da carne e não resistasse nem desprezasse isso que era em mim uma tentação na carne antes recebeste a mim como um anjo de Deus como Jesus Cristo mesmo sabe ele eu assim o versículo seguinte dá a entender que aquele espinho na carne de Paulo era alguma coisa que eu impedia de ler impedia de escrever era algum problema na vista algum problema nos olhos por isso que ele diz aqui olha ele diz assim vocês me me receberam ainda com fraqueza na carne ele tinha algum problema alguma de saúde alguma coisa não me destrezastes mas me recebestes como Jesus Cristo mesmo ele mais na frente ele diz assim olha eu sei que se fosse possível vocês me arrancariam os olhos de vocês e me dariam o que dá a entender que ele tinha algum problema nos olhos aí ele continua dizendo aqui olha é bom ser zeloso mas sempre do bem e não somente quando eu estou aí com vocês sabe eu quero que Jesus Cristo seja formado em vocês completamente sabe nisso está a minha alegria nisso está a minha glória ele diz assim está e pôs firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não vos torneia meter debaixo dos jugos da servidão cara se você é livre você está livre em Cristo como é que você vai se meter de novo numa servidão seja de cuidado com ritualísticas para tentar agradar a Deus seja a servidão de você andar aprisionado das suas próprias loucas vontades da carne ele está dizendo aqui para os gatas vocês estão separados de Cristo os que se justificam pela lei da graça vocês caíram mas nós pelo espírito da fé aguardamos a esperança da justiça porque em Jesus Cristo não é a circuncisão nem a incircuncisão que tem alguma virtude mas a fé que opera por amor que é a fé que opera por amor ele diz assim foste chamados meus irmãos a liberdade mas não useis da liberdade para dar a ocasião a carne mas ser vivos uns aos outros em amor porque toda lei preste atenção aquilo que eu estou dizendo toda lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próprio como a ti mesmo próximo não próprio amarás ao teu próximo como a ti mesmo ele está dizendo aqui não é ele diz que se você andar em espírito você não não cumprirá a concupiscência da carne sabe e ele diz aqui o que é andar em espírito ele fala do fruto do espírito é amor é uma alegria perene é paz é longanimidade benignidade bondade fé mansidão e temperança contra essas coisas não há lei os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências mas se nós vivemos no espírito andemos também assim no espírito não sejamos cobsosos de vanglória não irritemos uns aos outros não invejemos-nos uns aos outros de forma alguma mas levai as cargas uns dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo aquele que semeia no espírito do espírito semeia a vida eterna mas não se canse de fazer o bem sabe porque a seu tempo nós seifaremos se não houvermos desfalecido no processo enquanto temos tempos façamos o bem a todos façamos o bem a todos principalmente aos domésticos da fé aqueles que comundam com a mesma fé se você vê alguém necessitado ajude-o tem alguém caído levante-o está alguém desanimado anime-o está alguém choroso por alguma coisa dê seu ombro a ele chore console-o é isso que o evangelho faz é isso que diz a palavra é preciso que seja assim sabe é preciso que seja assim e aí concluindo aqui eu faço igual a Paulo Paulo diz assim miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte você acha que foi era só Paulo que diz isso acho que isso é pra todos nós a qualquer um é a humanidade nossa nós somos miseráveis mesmo é entregues a toda sorte de de pecado de maldade querendo se distanciar daquele que é a vida e a vida eterna longe de mim esteja o gloriásse a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo porque em Cristo Jesus o virtude a virtude que há em estar em Cristo Jesus é o ser uma nova criatura entendeu criatura é preciso que você seja uma nova criatura criatura uma criatura que ama uma criatura que anda conforme a regra da paz e da misericórdia aí a paz de Deus recai sobre você sabe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vem fazer parte do teu corpo da tua alma do teu olhar do perfume que exala de ti portanto que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos em nome de Jesus eu oro e peço que você entenda essa palavra através do Espírito Santo e tenha vida e vida abundante amém e beba então eu e